Olá, olá! Hoje trago-vos mais um vídeo-tutorial. É sobre algo que eu vejo que frequentemente podia ser melhor trabalhado ou qualquer coisa que falta, que é quando nós fazemos uma publicação no Facebook. Vou-vos hoje mostrar as várias possibilidades que tem quando faz uma publicação e sobretudo aquelas coisinhas que devem precaver para que fique tudo impecável, ok? Então vamos começar... Perdão! Tenho aqui a caixinha onde fazem a publicação, ok? E então podem começar por escrever. Uma coisa simples... Uma das coisas que podem fazer desde logo é, por exemplo, e é uma funcionalidade que é relativamente recente, é introduzir os emojis. Tenho aqui as várias possibilidades de emojis. A minha recomendação é que podem usar. Usem com moderação, digamos assim, e que faça sentido na publicação, que de certa forma que ilustre o estado que vocês estão a falar, mas também não exagerem e depois também não tenham medo de usar. É uma das coisas que pode acontecer. Ah, o meu negócio é sério e... Reparem, as redes sociais também é sobre isso, é sobre entretenimento. Daí não faz, não é pecado, de vez em quando, introduzirmos um elemento mais divertido, um elemento de humor. Por isso, podem pôr... Uma das coisas que podem introduzir é um emoji, ok? Depois tem aqueles... Imaginem que vão fazer... Há ali qualquer coisa que querem dar mais atenção àquela parte. Tem aqui o sinalzinho que eu agora não encontro, que é sempre assim. O sinal de atenção que está aqui, ok? Imaginem a atenção a esta promoção hoje e por aí em diante, pronto. Esta é uma das coisas que vocês podem fazer. Perdão. Depois, outra coisa que podem fazer e devem... Vou começar por aqui... Adicionar fotografias ao vídeo. Pronto, eu por acaso fui ter aqui. Tenho aqui fotografias, não é propriamente o que eu queria. Podemos vir aqui. E vamos imaginar que é o vídeo que nós queremos colocar. Em relação aos vídeos, eu já tenho falado nisto várias vezes. Volto a bater nesta tecla, porque é importante. Tenham cuidado nos vídeos que colocam. Não vão, por exemplo, buscar um vídeo ao YouTube e depois façam um upload para aqui. O Facebook não gosta absolutamente nada disso. E pode, por um lado, o mais provável é que ele vos elimine o vídeo. E depois, se fizerem isso de forma recorrente, podem ser impossibilitados de publicar vídeos durante algum tempo. Por isso, evitem este tipo de procedimento. Pode ser, às vezes é prático, colocar ao YouTube um vídeo muito bonito. Queremos publicá-lo no nosso Facebook. Não façam isso, porque o Facebook não gosta mesmo nada desse tipo de situações. Pronto. Então, aqui a ver... Tenho aqui a barra do carregamento do vídeo. Depois, podem pôr aqui a descrição do vídeo. Depois, aqui põem o título do vídeo. Como isto é só um teste, vou pôr aqui um teste. Outra coisa que podem fazer aqui é colocar etiquetas relacionadas com o vosso vídeo. Imaginem que este, neste caso, é um vídeo sobre dicas. Podem pôr aqui... Bom, isto está em inglês, por isso eu tenho que pôr tips. E ele vai sugerir aqui várias situações. Neste caso, beauty tips, por acaso, dávamos jeito. Mas não... Pronto, posso pôr aqui marketing. Ups. Posso pôr marketing. Pronto. Depois, podem acrescentar várias etiquetas. Ele, conforme vão escrevendo, ele vai sugerindo as etiquetas. Ok? Esta é uma das possibilidades. Outra coisa que é muito... Que é... Podem fazer e devem é o estou-me a sentir. Neste caso, tenho aqui várias possibilidades. Eu vou... Depois, é uma questão de explorarem. Vão aqui ao sentir. Estão-me a sentir satisfeito, feliz. Depois, também podem fazer a pesquisa. Podem retirar este. Imaginem que já sabem o que é que... Estão preocupados. Se eu chego aqui... Já sei que... Ups. Ela está-me aqui... Não me está a ajudar. Ah, ok. Pronto. Estou preocupado. E ele aparece-me a apresentar aqui a situação. Outra coisa que podemos fazer... É o check-in. Imaginem que estão... Vão agora começar uma palestra num determinado local. Vocês podem fazer aqui o check-in e dizer que estão... Por exemplo... Sei lá... Numa escola... Pronto. Estou aqui no shopping. Vou agora às compras. Imaginem... Ou vão dar uma palestra no shopping. Vou fazer qualquer coisa no shopping. Então, introduzem a localização. Depois, aqui tem o... Um... Como é que eu lhe hei de chamar? Um limitador de... De... Alcance, chamemos-lhe assim. Ou um... Um filtrador, digamos assim, de público. O que é que este íconezinho faz? Ele vai, dentro daquilo que é o vosso público, conforme as possibilidades que vocês imaginem. Vocês estão a anunciar que vão começar agora ou daqui a 20 minutos, uma hora, uma atividade qualquer num determinado lugar. E que o público desse evento é específico. Vocês aqui neste... 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 Targeter... Chamemos-lhe assim... Podem indicar que tipo de pessoas é que vocês querem que o Facebook apresente essa publicação. Isso vai tornar a publicação mais efetiva, porque o Facebook sabe que à partida... Aquela publicação é mais indicada para aquela gente. Se por um lado, ok, pode reduzir o público da vossa publicação, também ajuda ao Facebook a identificar melhor os destinatários daquela publicação e, em algumas situações, pode ser útil. Deixem-o aqui, ponham os interesses, podem pôr... Pronto, e depois... Uma coisa, uma grande vantagem que o Facebook tem nestas coisas é que quando vocês começam a escrever os interesses, ele depois apresenta outros interesses relacionados e isso poupa-vos imenso trabalho. Imaginem depois... Pronto, Martin Digital... Pronto, depois tem aqui várias situações... É explorar, ok? Depois... Já agora... E ele também aqui seleciona páginas. Imaginem que vocês, nos interesses, podem colocar também a vossa concorrência. Ou seja, se alguém tem interesse por algum produto ou serviço da vossa concorrência, é provável que também possa ser um possível, ou um potencial cliente vosso, ou um potencial leitor daquilo que estão a publicar, público da vossa aplicação. Isto é importante, ok? Depois aqui colocam a idade. Eu aqui recomendo, se vocês quiserem usar isto, sejam muito específicos na idade e apontem mais para aquelas pessoas que efetivamente possam ter interesse naquilo que estão a fazer, e a dizer, e a publicar, ok? Isto é importante. Depois a localização. Ponho aqui, por exemplo, no meu caso... Aqui há a possibilidade de nós estabelecermos no máximo de 50 milhas, que não sei sinceramente quanto serão 50 milhas, mas tenho aqui um raio da ação que vai entre as 10 milhas e as 50, dentro da vossa localização, e podem introduzir mais, depois aqui podem introduzir as línguas, ok? Depois aqui têm mais possibilidades, a educação, o estado da relação, imaginem que querem promover uma apresentação de um hotel que está a apresentar pacotes de lua de mel, ou São Valentim, ou coisa do género, vocês podem chegar aqui e escolhem só aquelas pessoas que estão ou numa relação, ou estão casadas, ou estão com um noivado feito, ok? Isto faz algum sentido, para não estar, por exemplo, um solteiro a apresentar isto que não tem interesse para eles. Ok? Pronto, podem. Depois aqui, eventualmente, se vocês têm algum produto à venda e que esteja relacionado com esta publicação, vocês podem identificá-lo aqui também. Eu, neste caso, só tenho os meus serviços de consultadoria, por isso, podia pôr aqui, imaginem, formação em marketing, se o evento estivesse relacionado com o marketing. Outra coisa que eu recomendo, depois, esta é outra inovação que o Facebook introduziu há pouco tempo, é possível nas publicações colocar um botão para o Messenger, ou seja, quem está a ver aquela publicação e quer entrar em contacto convosco, clica ali e entra, e escreve-lhes uma mensagem e entra em contacto convosco, também me parece uma utilidade bastante simpática. Outra coisa que eu vejo e que geralmente não costumamos fazer, isto pode-se fazer de duas formas, eu tenho aqui este Tag People, imaginem que vocês têm um restaurante e convidam um chefe excepcionalmente para ir ao vosso restaurante. Vocês podem chegar aqui e podem identificar a pessoa, o chefe, não sei das quantas, identificam, imaginem que o chefe é o chefe Marco Novo, podem chegar aqui e pronto, é uma possibilidade e fica aqui a aparecer o Marco Novo e depois vai aparecer nessa publicação. Ou então, outra coisa que podem fazer, imaginem que querem colocar aqui o chefe Marco Novo. Há aqui uma questão que é, às vezes, ou páginas ou perfis não permitem que serem identificados por questões de privacidade as pessoas não querem ser identificadas até porque há quem faça isso de forma abusiva, não querem ser identificadas nas publicações, por isso, pode ser que vocês queiram adicionar alguém à publicação e não consigam encontrá-la. Isso é uma possibilidade. agora, às vezes, também, à primeira não corre bem mas eu vou-vos ensinar um truque por exemplo, neste caso, é possível que apareça aqui novamente, cá está, mas se não aparecer, experimentem, antes do início do nome, colocar o arroba, que ele já percebe que vocês andam à procura de alguém como podem ver e cá está eu novamente numa postura muito simpática e podem adicionar as pessoas à publicação. Eu recomendo isto sobretudo quando a pessoa em questão faz parte, digamos assim, do programa. Imaginem que é, efetivamente, um restaurante e convida um chefe e que se calhar até é relativamente desconhecido ou então até para dar algum crédito às pessoas e para as pessoas terem mais facilidade em saber quem é a pessoa, o que é que faz, o que é que não faz, onde é que trabalha e daí se vocês identificarem, sobretudo se estiver numa página, se vocês identificarem a pessoa, por um lado, permitem dar alguma visibilidade à pessoa em causa ou à empresa em causa que está ali a ser mencionada e por outro, permita quem estiver interessado no evento ou quiser saber mais, clica no nome da pessoa e vai ver o que é que essa pessoa está a fazer. Ok? Para finalizar, já imaginem que já está a publicação toda pronta, como podem ver, está aqui uma publicação muito rica. Vocês têm aqui a possibilidade que uma vez que eu já fiz aqui a filtragem, aqui já vai ser público, mas se eventualmente não tivessem feito, podiam fazê-lo através aqui deste botãozinho que também permite fazer este tipo de trabalho e depois, se clicarem aqui, têm três possibilidades. Uma é guardar como rascunho, ou seja, vocês começam a escrever publicação, mas não sabem ao certo quando é que é onde publicar, ficam ali, ok, ainda não sei bem, imaginem que têm um produto para lançar, mas ainda não sabem quando é que o produto está pronto ou quando é que podem. Podem preparar a publicação toda e guardar nos rascunhos. Outra coisa que podem fazer é publicar para uma data anterior, ou seja, imaginem que estão a publicar fotografias de um evento que já foi, podem fazê-lo aqui e para ficar depois na timeline naquele dia que foi o evento tem lá a publicação, ok? E depois também podem programar o post para uma determinada data, ok? Imaginem que querem programar para uma data para amanhã, para depois, a uma determinada hora, vocês podem fazer essa programação. e depois também podem, imaginem, têm uma promoção para o fim de semana. Este fim de semana temos qualquer coisa, fazemos qualquer coisa. Uma vez que vocês querem que essa promoção seja só no fim de semana, vocês podem chegar aqui ao expiration e podem definir até quando é que essa publicação vai estar online. Isto aqui é útil porque depois evita os chatices, imaginem que chega lá alguém com a publicação numa segunda-feira e já tinha sido para o domingo e não estava lá, a publicação ainda está lá, pode haver aqui induzir em erro ou em confusões e se fizerem isto já podem, e depois, se quiserem, podem clicar aqui também para efetivamente eliminar a publicação de vez se fizer sentido. Ok? E pronto, depois é carregar no botãozinho para publicar. Era isto que eu tinha para vos falar hoje, espero que vos seja útil. Mais uma vez, peço-vos para me deixarem nos comentários sugestões de alguns tópicos que queiram que eu fale convosco, que eu abordo. Ok? Se conhecerem alguém a quem este vídeo possa interessar, identifiquem nos comentários ou partilhem com essas pessoas. Não se esqueçam também de pôr o vosso like se gostaram. Pôr um like também na página se gostaram e também podem partilhar este vídeo com as pessoas que possam ter interesse nele. Ok? Agradeço imenso a vossa atenção ao ver este vídeo espero que vos seja útil. Até breve e boas publicações no Facebook.